Nós estamos aqui para falar quem era esse homem, quem é esse homem, o que ele faz, por onde ele andou todos esses tempos, todos esses anos, desaparecido aí da mídia. Mas ó, ele tá por aí, tá cantando se precisar, mesmo afastado dos palcos, oficialmente há 10 anos, mas tem um trabalho social maravilhoso e agora a gente vai falar com esse homem. Que bom reencontrá-lo, obrigado por nos receber aqui. Obrigado, gente, é uma honra ter vocês aqui na minha humilde residência, né, minha casinha de apoio. Aqui é onde a gente recebe as pessoas do interior que vêm fazer tratamento e a casa é assim. E aqui eu tô cuidando do povo também, não tô mexendo com a viola, mas tô mexendo com o povo, né. E olha só, olha isso aqui, Brasil, para tudo, gente. Passageiro e Viajante, essa dupla que se formou em 1974, foi sucesso em todo o estado de Goiás, a dupla se apresentava em programas de televisão aqui da região, cantava em circos, em boates, e a dupla acabou em 1998 e a gente quer saber de uma coisa. Como é que foi esses anos com a dupla? Não, a nossa dupla é o seguinte, a gente cantou, a gente viveu aqui muito, cantando em casas noturnas, aqui em Goiânia. Nós fomos para Brasília também, trabalhando bastante tempo em Brasília, em casas noturnas também. E a dupla não acabou não, sabe, Jaqueline? A gente tá com o trabalho já pronto para fazer outro disco. Vai ter a retomada. Já tá prontinho as nossas músicas, é só falta por voz, já tá arranjado, já só botar a voz. Pois é, ele é compositor de mão cheia e ele viu o estrelato em 1992, quando a dupla Leandro e Leonardo gravou a música Chega. Chega Eu como fã do Leonardo Leonardo posso dizer, foi um estouro na época, foi um sucesso absoluto. Foi muito sucesso, graças a Deus, né? O senhor chegou a conhecer eles, conversar com eles? Leandro e Leonardo é muito amigo nosso, inclusive a gente já cantou junto e em uma época eles estiveram cantando em uma pecuária aqui em Goiânia, em uma casa lá. E eu, mas o passageiro passando por ali, eles nos chamou. Nós demos uma canja lá. Depois eu fui cantar com o Leandro e o passageiro cantou com o Leonardo. Olha! Foi muito bom. Ótimas lembranças. Ótimas lembranças. Quem é o senhor aqui? Porque eu tô achando que é uma e parece que é outra. Esse aqui, eles falam que esse aqui é o Chororó, mas é eu. Ah, então o senhor não é o de barbinha não, o senhor é o sem barba. O sem barba. Tinha quantos anos nessa época? Esse aí eu tinha 23, é, 33 anos. Novinho. Mas o senhor tá novo ainda, 69? 69. O senhor tem notícias do passageiro? Tenho. Ele, a gente sempre fala, né? Ele trabalha na orquestra de violeiro, mas de vez em quando a gente se encontra. E o senhor fez dupla com outra pessoa também? Fiz. Qual que era a dupla? Pinheiro e Viajante. Foi sucesso também? Ah, não, não foi muito sucesso. Sucesso mesmo com o passageiro? É, a gente não, assim, não fez assim, trabalhar o disco nosso, né? O Pinheiro, ele mexe com um avião, ele é piloto, então quase não para na cidade, né? A gente não tinha tempo de viajar junto. Mas bom mesmo foi com passageiro e viajante. Passageiro e viajante. E viver vivendo, vivendo, tentando mostrar que é um mundo melhor. Pois eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior. Então o senhor tem contato com ele? Tenho. Sempre bate o papo? Sempre, sempre. De vez em quando ela aparece aqui. E essa casa de apoio aqui, o senhor recebe pessoas do interior, né? Do interior. Quais são as cidades? Ah, eu tenho, nós temos aqui a Aroanã e Campos Verdes. É pessoal da prefeitura? É da prefeitura. Aí convênio, manda, vem para lá, amanhã vai uma turma para aí. Aí vocês recebem o café da manhã. É porque a gente já tem convênio com as prefeituras, né? Só vai três pessoas aí amanhã. Aí você recebe elas, café da manhã, almoço, tem caminha. Mas aqui não vem três pessoas não, né? Não, é muita. É um micro-ondubo cheio e uma avó. É muita. Pois então. É muita gente. Só que nós estamos batendo papo demais, não é? Quer música? Então vamos cantar. Canta uma para nós. Ah, meu Deus. Aí eu tenho que pegar a viola, né? Pega a viola, é isso que a gente quer. Pega a viola. Jogo do Amor. Com o meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não decordei Ela desprezou a minha riqueza Com tanta fraqueza me disse também Rapaz, eu quero saber de uma coisa Tem um segredo para manter a voz boa? Porque a gente vê que alguns cantores no meio do caminho aí Eles começam a perder a qualidade da voz É, inclusive a gente que dorme Na hora que acorda Parece que se acorda as cordas vocais A gente ainda está dormindo Aí você tem que cantar bastante Para depois que a voz chega no lugar Mas você tem alguma coisinha que o senhor toma? Que o senhor compra? Tem não, tem não Deixa Deus cuidar Só o cafezinho O cafezinho, tá certo E vem cá, me conta mais Então a dupla está voltando Essa é a novidade Até dezembro ou ano que vem? Não, eu quero, se Deus quiser Até no meio do ano Aí quando o senhor estiver com a dupla Vai lá na Record cantar para a gente Com certeza E vem cá, o pessoal fala assim Ô, seu Aderson Estou fazendo uma festinha aqui Pagar um cachê para o senhor O senhor vai Vou na hora O senhor gosta disso? Essas rodinhas? Eu gosto Foi uma festa grande também, vai? Sim, com certeza Está prontinho Pronto Isso aí, né? Quem sabe faz a... Eu não quero ir embora Eu quero que o senhor conte mais uma música para a gente O senhor canta? Sei que o homem tem o seu direito De amar um alguém nessa vida Não condeno aqueles que amam Ser sincero à sua querida Vai em busca de alguém que é livre É um conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Farei tudo pra te esquecer Sentar Mago Quers Car余 ide Mago Para